Boas pessoal, o vídeo que vocês vão começar a ver vai ser demasiado longo, mas é uma introdução a um jogo, um jogo novo, pelo menos é novo, pelo menos é free to play novo, visto pela Steam. Tem dois gameplays e tem mais ou menos uma explicação básica do que o jogo é, não é ver uma explicação básica, mas mostra o que é que o jogo tem, mas é longo, tem 50 minutos, eu não dei por conta do tempo, mas espero que gostem e não se preocupem, eu tenho a certeza que é divertido, mesmo que seja estúpido, aquilo é divertido, vá, vemos daqui a 50 minutos. Portem-se bem. Boas pessoal, desculpa lá, tenho agora este bocadinho sem estar a falar, mas pronto, eu tenho duas coisas a dizer que é, um, deixámos de fazer vídeos por causa que cada uma das pessoas fica com menos tempo para jogar, não é mesmo para jogar, não é mesmo para jogar, mas sim para, para fazer vídeos em conjunto e por causa da escola, essa treta toda, não é? E outra coisa, eu sou basicamente a única pessoa que está a fazer vídeos, mesmo que eu já não tenha feito vídeos no YouTube ultimamente, nem há bastante tempo, porque coisa e tal também não tinha tempo e não tinha nada para jogar, ou menos muito interessante, eu fiquei sem os meus backups todos, fiquei sem todos os saves, especialmente do Walking Dead, e acho que não tenho o meu save Darksiders, mas tenho outras coisas para meter, tenho jogos novos, e o que eu vou começar a fazer apenas vai ser durante os fins de semanas, porque eu não tenho tempo durante a semana, portanto, o que eu quero começar é já com este jogo, Loadout, eu já estive a jogar, tenho aqui umas coisinhas que eu já vou mostrar, mas primeiro vou mostrar como é que é isto, basicamente, então, o que eu acho neste jogo é que é bastante interessante, como todos os jogos, mas o mais interessante disto que eu acho, é aqui no Weapon Crafting, ah, já agora, não vou voltar a falar em inglês durante as minhas coisas, estou forte de fazer isso, mas pronto, aqui, basicamente, o que é que é, temos aqui, quatro tipos, Rifle, Launcher, se dá para ver, Pulse, eu diria que é umas minas quaisquer, agora, agora, eu não sei se elas podem ou não, nunca experimentei isto, por acaso, e temos o Beam, que basicamente lança uns raios irritantes como o caralho, mas pronto, coisa e tal, eu vou mostrar aqui o que eu tenho, tenho aqui uma Sniper muito fixe, que lança fogo, nomeadamente, eu podia estar aqui a trocar isto, mas como podem ver, eu tenho isto em standard, porque este não dá nada, e este aqui tira-me coisas, portanto, pronto, aqui a mesma merda, eu não devo dizer as mesmas, as mesmas coisas, pronto, Sniper, os Barrels, pronto, tenho aqui Sniper, posso fazer uma Minigun, e isto aqui, não sei se é para fazer alguma coisa, também não consigo ver, está para uma Shotgun, vou fazer isto de uma Shotgun que lança fogo, não sei se é para fazer alguma coisa, mas como gosto de Sniper, eu sou mais para este tipo, isto não interessa, interessa, pronto, o tipo de atirar, eu, se pusesse isto, é melhor em termos de, é melhor em termos de, de dano, e de, de Currency, mas, eu tenho que estar sempre a fazer Reload automaticamente, isto não faz Reload automaticamente, é por isso que eu prefiro estar em Full Auto ou em Vesta. então, Magazine, é, é só mesmo para mudar, é só mesmo uma bala, mas, ao menos, faz, faz, o Reload automaticamente, se pusesse aqui, tipo, Standard, fazer, eram sempre a disparar, mas, como isto está mais Damage, eu prefiro usar isto, que seja um bocadinho mais difícil, mas, pronto, aqui, isto é uma coisa muito interessante, podia ser, podia estar a mandar, balas, balas normais, né, coisa que eu não gosto, podia andar aí armado em estúpido, e andar aqui em electrocutar pessoas, que é muito fixe, eu, como gosto de as incendiar, portanto, estou a usar isto, mas, podia, armar-me em Doutor, com o Team Fortress 2, e, andar para aqui, andar para ali, a ir lá pessoas com a minha Sniper, muito LP, tenho este aqui, The Juice, isto é para, fazer Buff, aos meus colegas de equipa, né, para dar extra força, ou seja, mais Damage, e Speed, isto está ali a dizer, portanto, é só vocês lerem, mas, eu tenho lá assim, isto vai ficar um bocado bom, mas, não interessa, em Launcher, eu vim aqui, só para vocês verem, o que é que eu tenho, pronto, tenho aqui os Rocket, eu estou a fazer, um Rocket, muito fixe, que é, já tenho, já tenho, já tenho, é aqui, não, aqui também não, é aqui, basicamente, o que me falta é, queres fazer com que ele, eletrocuta pessoas, eu já digo isto, eu vou meter isto primeiro, isto não interessa, e, ok, eu tenho que experimentar isto, porque, eu, em princípio, só vou usar isto, mas, eu tenho que experimentar isto, portanto, eu posso fazer teste, mas, primeiro, vou dizer, o que é que eu tenho, o que é que eu tenho aqui, então, Tesla, é para eletrocutar pessoas, já tinha visto, isto aqui, Scuttle, é tipo, os projéteis, atiram-se, mas, em vez de, ser como um Rocket, normal, vai pelo ar, não, espenta-se contra a chão, e vai contra as pessoas, Sticky, basicamente, se eu atingir alguém, cola-se a pessoa, não sai do ar, isto, eu podia fazer, ah, o, aとanação normal, mas, eu, não, um, não quero, prefiro, serem, mas, sempre este projeto estiveu quando eu tiver, agora tenho, eu, Eu meti a Clusters porque divide-se em 6 bombas pequenas, uma condesposa. Mas pronto, eu quero ver quais é que estes dão. Eu não sei o que é isto, portanto vamos fazer um teste pequeno. Aproveito e já mostro como é que é um bocado o gameplay. E se eu morar um bocado a falar é porque estou a comer. Já agora, porque é que eu não tenho... Ah bom, estava a ver. Hum, está um bocado lagado o jogo. É por ser um bocado de voltar a fazer as coisas mas vou estar experimentando isto. O que é que isto faz? Parece fixe. Exploda à volta. Engraçado. Vamos fazer assim. Ah, quase. Espera aí. Eu quero ver se lhe acerto. Consegui. Ah, novamente. Então. Vamos acertar. Agora, eu não sei se isto faz mais dano que o outro. Vou experimentar isto aqui, nesta gorda. Oh, isto é engraçado. Espera aí. Hum. Que belas surpresas. Ah, isto também é um bocado um... Parece-me mais ao pé do que o outro. Portanto, vamos ver qual é o outro também. Que é o Quad Cluster. Eu esqueci-me de dizer que este jogo é um bocado para o... Pornográfico entre aspas. Ah, vocês já estão aqui a perceber. Mas... Coisa e tal. Depois eu falo disso. Espera lá. Eu não vi bem o dano que isto fez. E... Instant Death. Bem, já tenho uns bons brinquedos para fazer aqui. Altos. Deixa-me o que é que acontece se eu bater isto aqui. Ou seja, é a mesma coisa que o outro. Ah, já. Espera-se uma coisa. Pronto, morri. Não me interessa. Era isso que eu queria fazer. Era... Coisa e tal. Ah, pronto. As pessoas ali com as coisas à amostra e mesmo assim ainda estão vivos. Esperando. Vamos continuar. O Pulser não tenho ideias para fazer. Não tenho nenhuma ideia para fazer isto. Estava mais com ideias no Beam. Estava a fazer uma... Uma coisa que desse HP. E para além de mais ser muito fixe. Ficar muito bem. Uma Sniper de Pym. Não. Uma Light Assault. Ou uma Gatelyn. Ou uma Gatelyn. Estava a pensar. Por acaso nem era mal de todo. Uma Gatelyn. Alumínio. Não. Isso é normal. Aqui tinha que ser isto. E... A dar cabo das coisas tipo... Full Power. Mesmo que... Desse mais alguma coisa para fazer. Mas pronto. Coisa... Como é aqui? E depois tenho isto que é uma Rifle que simplesmente electrocuta pessoas. É bem fixe. É bastante... É bastante fixe. Ainda tenho que... Fazer a Customization disso. Ainda tenho que ver qual é as melhores coisas. Não sei se faço... Light Assault. Se faço uma Gatelyn ou uma Silencer. Não sei. E depois vejo isso. Vocês vão montar comigo. Load Out. É... Prontos. Para... Para escolherem o... Character. E os Slots. E a Skill. A Skill já vou mostrar. Na Tech Tree. Eu tenho dois. Pronto. Os dois com uma Flaming Sniper. Este tem Rocket e Granadas. E este tem Electro Raffle. E um Shield. Eu sou um bem suicida. Portanto eu gosto muito de usar este tipo. Pois... Em Outfeater. Podemos criar novos. Vou meter aqui um nome qualquer. Só que o problema disto é... Nós já temos três characters. Mas... Tipo... Se quisermos fazer alguma coisa nisto. Temos que estar a pagar. E... Não acho... Eu não vou estar a pagar um jogo. Só para ter tipo... Uma coisa muito PDS. Tipo... Musculador ali. Eu gosto... Parece que alguém sabe dançar. Estas músicas matam-me. Oh God! Parece que ele gosta. Por acaso... Há quem... E quente-se. Ui! Parece que alguém sabe fazer Twork melhor que muitas pessoas. E... PUM! Ok. Como podem ver isto é engraçado. Logo... Statistic... Statistic... Avatars. Eu estou a usar este. Porque... Gostava de... Porque... Coisa e tal... Coisa e tal muitos deles são a pagar. E... Então... Eu tenho que experimentar... Drops... Aniculation... Destroy... Ah... Eles têm um novo... Coisa... Têm um novo modo. Mas... Já vamos lá. Vamos... Aqui logo que não interessa. Tech Tree. Era isto que eu queria ver. Ver não. Mostrar... Então... Temos as... Temos as... Temos as em... Rifle. Basicamente é aquilo que... Não as recebemos depois. Acho que fazer unlock ou qualquer coisa. Portanto... Se eu quisesse o X-Ray tinha que comprar o Bioscanner. Acho que é assim. Porque foi o que tem acontecido. Eu... Isto não interessa muito. Porque... Eu nunca irei comprar... Eu tenho que comprar a Light Assault. Se quiser fazer uma Gatling. Tinha que comprar o HP para fazer... Aquilo. E então... Pronto. Isto não interessa muito. A mesma coisa vai para todos. Para o Launcher. Pulse. E Beam. Mas aqui no Equipment. Tem Granadas. Personal. Que é... Este colocado... Protege. Este aqui... Não sei o que acontece mas... Ou... Salta bastante alto. Ou então não sei. E these guys... É muito fixe. Porque... Quando se utiliza... Começam a voar cuecas... Já a volta do... Da personagem. Da vossa personagem. E é bem engraçado. E as Torrets. As Torrets. Eu não... Comprei. Porque pensava que era engraçado. Mas... Epá. Eu acho que... Só era bom se... Usasse... Deployables. Tipo... HP. Mesmo. Porque se não fosse por causa disso... É... É... É muito... Era muito estranho. Mas eu gosto bastante... O... As frases que eles metem aqui. Que é tipo... Pelo Senhor faz-me lembrar... Uh... Left 4 Dead. E aqui... Where go... Where does he get such wonderful toys? Isto não sei. Mas deve ser bastante engraçado. E pois já está aqui... Things that make you go fuck. Stories que não interessa. Mas pronto. É... Basicamente isto. Eu vou experimentar comprar fire grenades. Porque... Deve ser bastante engraçado. Look at your rollout. Now look back at me. Oh god. Electric Boogaloo. Mas vamos lá fazer um jogo. Já agora. Isto é bastante rápido. Normalmente é bastante rápido. A procura de matches. Como podem ver. Extraction. Uh... Ok. Eu vou para jackhammer. Jackhammer é como fosse capturir a flag. É como se fosse capturir a flag... É como não fosse capturir a flag... Entrava-me. É como se fosse capturir a flag... ... e... Tu... Há a base adversária a buscar o martelo E o martelo independentemente de quem sejas Levas one hit kill e morres E quanto mais mortes a pessoa com o martelo tiver E for doer à base À nossa base Recebe pontos extra Ou seja Eu acho que o máximo são 5 ou 6 kills Se uma pessoa tiver 6 kills Se receber 500 Só para ter capturado o martelo Ainda recebe mais bônus Que deve ser para uns 50 Por cada kill Se houver Basicamente é isso Extraction Basicamente é um da vossa equipa Apanha umas coisas cristais Que estão no chão Isso está para ver Há bastantes por aí E tem que meter num contentor Não é bem num contentor É mais uma coisa para as minas Tipo entradas Alguma coisa qualquer Que não sei bem como é que se diz E vamos jogar Jackhammer E basicamente Quando esse o coletor morre Pode ser da vossa equipa morrer E eu como é Jackhammer E eu como é Jackhammer Vou com isto Opa Acho que matei alguém Não Vamos lá Vamos lá brincar um bocadinho Ali é onde eu tenho que ir Portanto Eu já Eu mais daqui a um bocado Falo mais de De Oh Oi Não deu para ver Aquele gajo está Armado Em bom Bom não Está a ajudar até Ouch 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 Morreu Este também morreu Ah precisa de HP Eu tenho ali um bocado Ouch Porque Uma pessoa não pode ficar distraída Que leva logo com um rocket nas trombas Olha Não estou a vê-lo Ah 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 Malandro Eu sei É só um falhaço Tomo sniper Tomo sniper Ai 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 Não tenho Outros Agora Vá cá Malandro Eu ponho o martelo Dammit Não vale Sim eu sou um novo como sniper Não venho com coisas Eu estou ainda Acertei Viram Acertei-lhe duas vezes Viram Por que é que ele não fez dano Acho que acertei Falhei Oh todo Ai ajuda Olha Olha Suicelion Ah Fugir Agora Eu às vezes pergunto-me Como é que eu morro Agora Ah Não posso deixar Ah Deixei Agora Agora Apanha E Tchau Ah Quase Eu vou morrer Ah não Vou morrer Matei-o Merda Ups Desculpa Mas como viram Eu matei uma pessoa E no canto Superior Eu vou acertar naquele gajo Já percebi Já percebi O porquê daquelas coisas gigantes Fly me Comete nojo E este tem um rocket E este tem um rocket que lança fogo Um rocket que acerta e mete fogo E a minha equipa é retardada Falhei Não volta Não volta a falhar Bem Vamos lá Se fazer assist O que é que acontece se for por aqui É lá Falhei 1.8 Forq Bitch Isto está a ficar difícil. Quase que a minha equipa não me presta. Eu vou levá-lo. Ele vai me matar. Eu sabia. Você é um idiota. Ele não vai ficar com o meu martelo e vai sair. Ok, afinal vai. O menos acertei. 1.900. Vamos perder esta. Eu não consigo ver nada. Forteira. É um idiota. Morro que você é um idiota. Sobra! Como elas são estas pessoas? Eles se apanham mais uma vez o martelo, a gente perde. Vou-te apanhar. Eles se te apanham. Eles se te apanham. Ai ai minha menina. Ok, eles apanharam. Matei ao menos. Eu morri? Mas tu vês comigo carolho. Eu sou meio de silvestre aqui. Já estou a ver que sim. Estou completamente preto. Calma. Calma que eu não sei naquilo anda. Eu já perdi. Olha, acertei. Mas por aí. Estão estúpido. Pronto. Tá bom. O que eu queria ver era se chegar ao Annihilation ainda hoje. Hoje aqui é do meio. 100, 150, 150. F***. Estou quase. Blitz e Extraction. Eu não gosto de Blitz. Blitz é estúpido porque... Eu não gosto. Que é diferente. Desculpe. Desculpem. Eu não gosto de Blitz porque as pessoas têm que matar. Para depois... Para depois nós... Temos que... Algo ou não. Nem Telsa posso comprar. Bem. Só estão aqui 2 pessoas. Portanto vou voltar para trás. E... Pode ser que encontre. Faça mais um jogo. E acabe este vídeo por agora. Que eu não sei a quanto tempo aqui já vai. Vamos jogar outra vez Jack Hammer. Mas pronto. Eu não gosto de Blitz. Porque... A gente morre. E temos umas... Como se fossem... Pelos. Quando morremos. E se os outros... Os players... Da nossa equipe apanharam os nossos. Faz conta. Eu morro. E o da minha equipe apanha o apelo que eu deixei. Simplesmente... Aquilo foi denied. E não vão pôntos para a outra equipa. Nem vão pôntos para a nossa. É pena. E eu não gosto disso. Porque... Eles fazem sempre focus a mim. Porque eu sou sniper. E é um bocado difícil estar a... A fazer sniper contra essas pessoas. Porque estes malucos andam sempre com lasers. E andam sempre com rocas nas mãos. E eu passo-me com essas pessoas. E então... Agora vou cochilo só porque posso. Deixa... A countdown acabar. Porque... Eles são uma cambada de suicidas. E eu como gosto deste mapa. Simplesmente... Eu consigo fazer sniper aqui na boa. Supostamente consigo. Sem a minha equipa eu não vou retardada. Pá. Eu não estou a ver ninguém. Ali um gaspo. Falhei. Ele não me viu. Vamos embora. Vem ao martelo. E o quê? Também já o apanhei. Ops. Vamos embora. It's summer time. Eles já mataram 2 gajos. Nossos. Eu e esse mato o gajo. Estamos só. Oh! Poneleiro. Bem. Não me interessa. Xau. Toma. Killed by boyfriend. Hammer kill. Anda foge. Bem. Agora a minha equipa podia não ser retardada. E nós podíamos ter o nosso martelozinho de volta. Ele está ali. Não. É isso que eles querem. Eles querem que eu saia de onde eu me esconderijo. Eu como é que ele me está a acertar sinceramente. Extraction. E eu consigo ter aquilo se quiser. Eu consegui. Como é que eu consegui? F**k you. Vai. Eu venho. Ele quer que eu vá. Mas eu não vou. Eu não sou bom. Olha o beito. Olha o beito. Eles querem o meu martelo. Eu não os vou deixar. Eu não os vou deixar. Eu tenho mais três. Tretas. Mata. Ah. Casi. Vai. Oh, Deus. Não, 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 não. Matem-no! Não me interessa! Conseguimos mais que ele! Preciso mais! Preciso HP! Calharam? Eu vou fugir! Porque eu posso fugir! Eu queria ver se eles vinham para aqui! Onde é lá? Protejam-me! Sei que vocês conseguem! Protejam-me! Eu estou aqui! E aí? E aí? Despachem-se! Eu posso matar mais um! Eu vou dar a minha equipa! Oi? Um! Deve dar! Então! Eu espero que ele não seja nenhum! Snapper! Não estou bem a ver! Estou bem a ver! Eu só quero é tipo... Eles estão a ver! Eu não estou... Estão lá em baixo! Desculpem! Desculpem! Ah! Andem! Matem! Não sei o sabor! Ah! Pensava que ele já tinha voltado! Ah! Não vale! Ah! Oh! Está morrendo! Ah! Ah! Consegui fazer taunt? Não! Ah! Ah! Não! Porque... Vocês devem estar a pensar! Porquê que eu não vou lá e mato o gajo? Porque isso é demasiado arriscado! Mas eu como sou estúpido! Eu vou lá mesmo! Querem ver? Eu só gostava de saber onde é que ele está! Está ali! Ok! Viu! 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 Ah! Esta equipa é retardada! Como sempre! Porquê que eu só tenho equipas de treta? Viu! Não! Ok! Ninguém viu! Ninguém viu! Ninguém viu! Agora sim! Agora as pessoas viram! Viu! 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 Eu consigo! Eu consegui! E vou conseguir! Eu preciso de HP! Alguém que me dê HP! Ah! Meu HP! Não! Foja! Me assustem! Eu pareço uma batata frita! Oh! Nosso partil está aqui! Eu também estou aqui a ver um idiota! Olhem que o mata! Olhem que roubo o martelo! Não tem um... não vale! Eu tenho que me ir embora antes que eu morra! Como é que eles têm mais pontos que nós? Tipo... Sinceramente eles têm mais pontos que nós! Sempre possível! Mas pronto! Com 2300 eu só preciso de mais uma... Uma... que mata alguém! Nope! Você não vai embora! Ah! Merda! Esse é o nosso! Aquele lag! Não! 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 Perdemos o... Ai! Ai! A gente precisa de marcar agora! Se não perdemos o jogo! E não quero perder outra vez! Portanto! It's Suicide Time! Não! 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 Não pode! Vamos! Vem cá! Eu vou te apanhar! Eu sou pano da erótica! Vamos! Vem cá! Vamos! O que é? Vem cá! Vem cá! Agora é só eles crerem e nós ganhamos o jogo! Aí eu só posso atingir 5 vezes. Sim, já estamos a falar em uma língua diferente. Oh God! I need some H.P. Return! Return! A town! Oh God! Oh God, não! Watch it! O God! 5! O God! O God! 5! Eu estou a ziar! Ah! Estou a ziar! Estou muito disposto! Não! Eu só posso atingir mais uma vez! Oh God! Oh God! Eu não quero perder! Oh God! Não! Estou! Estou! I need your foco! Panheita! You bitch! Kill by boyfriend! Hammer kill! Alguém que o mata! Andá lá! Custa muito matar o gajo! Andá a perder por pontos! Sim! Eu... Anda! Anda! Sério! Oh God! Oh God! Oh God! Idiotas! Se ajuda! Estão aqui para uma treta! Eles não conseguem matar um gajo! Oh God! Sério! Estou no pior lugar! E... Casi! Que é o melhor! Tinha um minuto! Burros! Idiotas! Acho que agora consigo um novo slot. Weapon Craft! Sim! Temos um novo slot! Agora, o que é que eu posso fazer? Portanto, esta vai ser a minha arma de heal. Até que é experimentar e tudo. Light Assault. Um Bioscanner. Assim. Um necessário! Estou de cuecas! Este... Vai, isto... Oh! Engraçado! E o P? O P? Bem, eu vejo como estou com 4000. Eu sou capaz de chegar aqui ao Rocket. E se comprar, isto já tenho. Vamos ver. Isto mais. Ui, tenho dinheiro! Estava isto. 6000. Acho que não vou comprar isto. Pronto. Pode ficar... Assim. Por enquanto. E eu já vou fazer mais alguma coisa. Está quase. Eu podia usar isto. Eu podia usar este turbo. Eu podia usar isto. Mas falhei horrivelmente. Tipo. E meu ass! Eu vou destruir aquilo! Está fixe! Engraçado! Este do Edge é o que eu não sei o que. Hum! Tipo. Eu pensava que eu tinha acertado. Então. É, também é bom. Tipo. Eu não acerto neles. E mesmo assim. Mas vá. Vou parar por agora. 9 out of 10 months recommended. 9 out of 10 months recommended. Porque. Porque posso. Né? E porque. Não sei quanto tempo é que o vídeo tem. Portanto. Vê-nos daqui a uma semana. Ou até daqui a uns tempos. Porque eu não vou. Acho que vou fazer um vídeo. Daqui a pouco. Daqui a pouco. A virem jogar. A virem jogar. A virem jogar comigo. Também. E. Digam-me uns. Uns jogos também. Porque. Estou aqui um bocado avorrecido. Não tenho nada para jogar. Entre aspas. Tenho muita coisa para jogar. Mas. Tipo. Gostava que. Dissessem jogos. Para jogar em conjunto. Mais o pessoal. Eu estou a jogar League of Legends. Portanto. Se quiserem alguma coisa. Se quiserem que eu faça gameplays. Ou coisas. Engraçadas. Tipo. Estúpidas. Mas pronto. Qualquer coisa. Eu vou indo. Deixo-vos aqui. Com o. Coiso de loadout. Muito engraçado. Né? Alguma coisa. Acho que é aqui. Pronto. Está perfeito. É isto mesmo que eu queria. Ok. Não era o que eu queria. Mas não interessa. Vá. Tchau pessoal. Portem-se. Até ao próximo vídeo. Não se esqueçam de fazer subscribe. Like. E share em qualquer lado. Portanto. Têm que fazer isso. Se não levam com um rocket no cu. Portanto. Vá. Bye. Tchau. 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 Tchau.